Eu preciso ser sincera com vocês, eu não sei o que minhas amigas pensam que eu sou. Sério, eu não sei. Porque assim, elas acham que eu não faço nada da vida. A Stephanie simplesmente me pediu pra eu passar na frente da casa do Zanella pra ver se ele estava com alguém lá. Mas como eu sou uma amiga boa, eu tô indo, eu tô indo. E é isso, eu vou passar aqui na frente da casa dele agora bem quietinha pra ver. Mas como que eu vou ver alguma coisa? Se o quarto dele sempre fica trancado, como que eu vou ver algo? Eu vou... Nossa, toda vez eu me assusto e acho que é uma pessoa ali, gente. Toda vez eu acho que é uma mulher ali, toda vez. Olha aqui no meio. Ah, não tem ninguém. Então é sobre. Já fiz a minha parte, tchau. Não tem ninguém, nossa, que pena. E é sobre. Não, gente, a Stephanie, ela tá ficando doida, doida. Nossa, eu não sei ainda por que eu dou trelo pra essas minhas amigas. Ai, ai, até que enfim saiu... Um sol, né? Cara, o que que... Quem tá ali na casa do Antony? Deixa eu ver. Cara, se eu não me engano, essa menina é amiga da Ana. E amiga que a Ana pegou no quarto com o Antony. Ana, Ana. É o melhor amigo que me ouve. Que... Talarica! O que que aconteceu? O que que aconteceu, Ana? Que que é isso? Quem que... Talarica, eu achei que você era minha amiga. Olha, eu ia ter que espionar o Zanella, né? E assim, eu não espionei. Então, será que faz mal se eu espionar o Antony? Eu acho que não. Então, tô indo. Eu vou espionar o Antony. E é hoje. Bom, eu vou parar meu carro aqui. Atrás... Dessa lata gigante de lixo, que eu não sei como que chama. Eu acho que é uma caçamba, né? Atrás dessa caçamba. Bom, eu nem sei o que que eu vou espionar. Eu nem sei o que eu vou ver. Mas eu quero saber o que que tá rolando. Se o Antony tem alguma coisa com essa menina. Até porque essa menina, ela é amiga da Ana. Eu vou querer saber, né? Se tá acontecendo alguma coisa. Talvez sejam só amigos, né? Não tem nada a ver. É o que eu acho. Mas assim, né? É importante a gente ver tudo. Eu não acredito que eu tô espionando. Ai, olha. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Sério. Mas enfim. Será que ela tá ali ainda? Provavelmente não, né? Mas, de qualquer forma, eu não quero que ela me veja. Ela tava aqui. Ela tava aqui na porta. Vocês viram? Ela tava aqui na porta. Então, ela entrou. Tá. Eu vou tentar vir pra algum lugar. Eu não sei. Eu vim uma vez só aqui na casa do Antony. Então, eu vou... Vou ver se tem alguma entrada aqui por trás. Não sei. Não pra eu entrar na casa dele. Mas só pra eu... Pra eu tomar uma olhada, assim, né? Tipo, de boa. Não faz mal, né? Tá. Pelo que eu sei, é que aqui na casa do Antony, tem uma entrada ali embaixo. Eu vou tentar entrar. Não, não vou tentar entrar, na verdade. Eu vou tentar olhar. Olhar. Como a gente tinha combinado, né? Eu vou só olhar. É isso. Barra tá limpa. Barra tá limpa. Bora. Ele tem uns brinquedos muito legal, né? Olha isso. Ele tem um carrinho. E um fliperama. É um fliperama isso? Eu não sei. Mas é muito legal. O cara tá aberto aqui. Será que ela entrou por aqui? E essa porta tá fechada. É melhor eu não abrir, né? É melhor eu não abrir. Mas o que que... É só dar uma bisbilhotadinha, assim. Será que dá alguma coisa? Passou dos limites já. Imagina se a mãe do Antony, o pai do Antony, me pega entrando na casa dele. Tipo, bisbilhotando. Sei lá, ou vejo alguma coisa que eu não quero ver. Não sei. Eu vou saber. Invade a privacidade das pessoas. Não posso fazer isso, óbvio que não. Então, é isso. É. Eu acho que... Eles estão ali. Não acredito. Eles estão ali. Cara. Eles estão ali. Os dois, sentados. Na minha frente. Cara, olha isso. Eu tô atrás de um... Sei lá. De uma flor. Eles estão ali, ó. Ali, ó. Ela tá conversando com ele ali. Onde eles estão indo? Onde eles estão indo? Onde eles estão indo? Será que eles estão indo pra algum lugar? Ali, ó. Será que eles estão indo pra algum lugar? Meu Deus do céu. Onde eles estão indo, será? Eu vou seguir eles. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eles estão bem conversandinhos, de risadinha. Enfim. Será que... O Antony... Será que eles... Será? É, o Antony tem 14 anos, né? 15 anos. Com 14, 15 anos a gente já começa realmente a gostar, né? Ter crush. Às vezes dá até beijo. É que assim, eu fico com medo de... Esse Aninha ficar sabendo disso, entendeu? Ela não vai gostar. Ela fica triste. Ela não vai gostar. Talvez eles sejam só amigos. Tipo, melhores amigos. Não sei. Ele era melhor amigo da Aninha também. E não tinha nada, né? Mas, enfim... A Aninha, ela já não gostou muito, né? Ela não vai gostar nada, nada de saber disso. Cara, eles estão muito mais longe. E não tô mais achando eles. Onde que eles estão? Cadê eles? Ah, lá. Eles estão lá, ó. Cara, parece cena de filme isso, ó. Os dois sentando. Os dois sentando lá, ó. Junto. Um do lado do outro. Nesse lugar. Gente, não tem nada aqui perto. Nada, nada. É só esse lago. É uma coisa extremamente... É... Romântica. É sério. Eu fico com o coração apertado, sabe? Porque eu sei o tanto que a Aninha gosta do Antônio. Mas eu sei que não dá pra gente alimentar isso. Né? Até porque ele é muito mais velho que ela. E a Aninha não tem idade pra esse tipo de coisa. Mas eu sei que ela ver isso, ela vai ficar triste, sabe? Ela vai sofrer. Mas, enfim, eu quero que o Antônio seja feliz. E... Eu vou... Eu vou... Eu vou ver. Enfim, eu vou... Vou passar... Vou passar lá. Vou. Vou passar lá. E como quem não quer nada... Até porque eu moro no mesmo condomínio com o Antônio, né? Eu poderia muito bem estar passando aqui tranquilamente. Sem... Não, não seguir eles. Nossa, não. Eu seguir eles? Não. Óbvio que não. Oi, Antônio! Oi! Tudo bem? Você é por aqui? É... Eu tô andando, né? Aqui no lago, enfim, e... Entendi. E... Oi, tudo bem? Ah, é... Prazer conhecer você. Tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou a priminha da Ana. Acho que você me conheceu aquele dia lá que... Aconteceu aquele mal entendido que você tava na casa da Ana, né? Sim. Como que é seu nome? Ah, meu nome é Mari. Mari? Ah, então tá. Ah, Antônio, a Mari é vizinha? É nova aqui no condomínio? Não. Eu não moro aqui. Ah, você não mora aqui? Não. Ah, entendi. Eu vim na casa do Antônio. Ah, entendi. Me chamou ela. Ah, tá. Você chamou ela pra vir aqui na sua casa, entendi. E, né, esse lugar aqui, né, meio romântico aqui, né? Não sei. Não parece, não sei, assim... Enfim... É... Ah, é... Vocês querem ficar sozinhos? Enfim, né? Acho que sim, né? Melhor. Melhor, né? Enfim... Então tá bom. Tá. Tá bom? Beleza. Tchau, Antônio. Tchau, Antônio. Tchau. Nossa, pensei na poça. Meu Deus. Eu vou perguntar pro Antônio o que tá acontecendo. Eu vou. É, é só perguntar, gente. O que que tem a ver, tipo... Antônio... É... Será que a gente pode conversar rapidinho? É... É, a Mari fica aí. É, a gente conversa rapidinho. É... Então, eu queria saber um pouco sobre essa sua amiga, assim... Tipo, se você pode me contar um pouco sobre ela. Ah, eu acho que assim, eu conheci ela tem quase um mês, eu acho. Quase um mês? Entendi. Mas daí ela vem aqui poucas vezes, sabe? Eu chamei ela hoje aqui. Aham. E ela é da onde? Da escola? Da minha escola. Ah, da sua escola? Ah, entendi. E... Bonita ela, né? Então... É, então... É, isso que eu queria perguntar. Você, tipo... Hum... Tá gostando dela? Então, Bianca. A gente tá se aproximando, sabe? Entendi. Eu acho que sim. Você... Você tá gostando dela? Meu Deus, Antônio. E você não acha que você é muito novo? Pra essas coisas, enfim... É... Quantos anos você tem mesmo? Quatorze e pouco. É, então. Mas quatorze é novo ainda. Não tem nada. Né? Enfim, é que eu vejo vocês, assim... Eu me sinto mãe de vocês, sabe? Tipo... Enfim, tantas coisas aconteceram, né? Gosto muito de vocês, você sabe. Mas o problema é que... Ela é amiga da Aninha, né? Tipo assim, isso vai dar B.O. Você não acha? Mas é que, tipo assim... Eu gosto muito da Aninha, mas a gente é muito... É, não. Você e a Aninha não dá. Até porque, né? Não tem nada a ver. Ela tem oito anos. Não tem nem como. Não. Isso não acontece. Mas... É, então. É. Porque ela já ficou, né? Já. Tipo, então eu tenho medo dela ficar mais ainda, porque quando ela descobrir... Mas enfim, a Mari gosta de você também, pelo visto, enfim... Eu acho que sim, né? É. Com a Mari. E vocês não conversam sobre, tipo, enfim... Ah, mais ou menos. A gente troca ideia, assim, sabe? Ah, entendi. Não fala diretamente, sabe? Ela gosta de você e tal. Ah, entendi. Ah, enfim. Espero que você seja feliz, então, e que dê tudo certo. Ah, eu não quero uma golinha, sabe? Tipo... É. Não, pode deixar. Não, não, nem vou falar com ela sobre isso. Tá. Nem vou falar com ela sobre isso. Ela viu aquilo aquele dia e tá tudo bem. Eu acho que ela vai... Entender. Vai entender. Não, é normal. Ela não tem... É... Vocês são amigos, né? Isso não tem... Não tem como... Não tem outra coisa. Mas enfim... Então tá. Obrigado. De nada. Tchau. 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 Tchau.